VT de Abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Gerenciamento de Riscos e Emergências. Identificar riscos e estabelecer procedimentos de segurança nas operações com máquinas e equipamentos diversos da indústria. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Cristiano Correa. Descrição. Ele está em pé, é branco, calvo, olhos castanhos, veste camisa branca com lixo azul claro, manga longa, visto da cintura para cima. Dando prosseguimento nas nossas videoaulas, nós vamos fazer o último vídeo da Competência 1. E nesse vídeo eu queria destacar a questão da identificação do risco, a análise do risco, a eliminação dele, a mitigação e, finalmente, se o risco remanescente, ele é aceitável ou não. Vamos tentar entender isso por partes. Inicialmente, a identificação do risco. O que é identificar um risco? Na hora que você está no chão de fábrica ou junto do seu setor de prestação de serviço e observa algo que pode vir a ocasionar um evento indesejado, uma ameaça, você tem um risco e potencial ali abrigado. Então, pessoas, por exemplo, fazendo manutenção de determinada estrutura, elas podem estar utilizando elementos como soldas, elas podem estar utilizando elementos como marretas, elas podem estar dependuradas em equipamentos, enfim, elas podem estar vulneráveis a uma série de riscos, os quais ali estão presentes. E você deve fazer essa identificação através de várias fontes. A primeira delas, a estatística. Você pode, através das estatísticas de acidentes, identificar quais são os riscos mais comuns na tua empresa. Mas isso é apenas uma parte da identificação. Outra parte advém do estudo dos processos. Observar o que cada trabalhador faz corriqueiramente dentro da empresa e, através da análise da atividade desse trabalhador, identificar os riscos os quais ele está submetido. Por fim, e não menos importante, A conversa com os encarregados, gerentes e, principalmente, com os próprios trabalhadores, pode trazer para você informações fundamentais para que você possa identificar os riscos dentro do contexto laboral da tua empresa. Uma vez identificados os riscos, como você deve trabalhá-los? Você deve promover uma análise desses riscos. E quais são as duas principais ferramentas para fazer a análise de risco? É a probabilidade e a severidade. O que seriam essas duas ferramentas? A probabilidade é o quão provável, o quão frequente é o teu risco. Ele acontece muitas vezes, acontece muitas vezes com muitos trabalhadores, acontece muitas vezes apenas em uma posição específica na empresa. Isso é fundamental para você definir o tamanho do teu risco. E a outra variável fundamental é a severidade. O que quer dizer isso? Qual é o potencial danoso desse risco? Qual é o potencial danoso da possibilidade de que esse risco potencial se torne um risco real? Por exemplo, esse risco atenta contra a vida de alguém, então, consequentemente, ele é extremamente severo. Esse risco, ele atenta contra o funcionamento total da empresa, ele é extremamente severo. Esse risco pode pôr em situação difícil, o meio ambiente no entorno, as comunidades no entorno, então, esse risco é muito severo. Consequentemente, utilizando a probabilidade e a severidade, eu vou definir, eu vou analisar o meu risco. O quão ele é grande e, consequentemente, vou atacar inicialmente os riscos maiores. Os riscos maiores e os riscos os quais eu posso resolver imediatamente. Essas serão minhas prioridades. Uma vez identificados os riscos, uma vez analisados os riscos, eu agora devo fazer o processo de eliminação de riscos. O que é isso? Na verdade, outrora, muitas pessoas se acidentavam fazendo manutenção em estruturas elevadas. Hoje, a regra geral é tentar desmontar as estruturas, trazê-las ao solo e fazer as manutenções do solo. Na hora que eu tiro as estruturas de um plano elevado e trago para o solo, os riscos de queda e outros riscos inerentes a trabalhos em altura, naturalmente, foram eliminados. Mas, por vezes, essas estruturas não podem vir ao solo. Elas não podem ser desmontadas e trazidas ao solo. Nesse caso, eu vou tentar mitigá-las. O que é mitigar? É diminuir. É tentar transformar esses riscos em riscos potencialmente menores. Para tanto, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva serão fundamentais. Então, se eu vou trabalhar em alturas, eu vou utilizar um protocolo correto, eu vou utilizar os equipamentos de proteção individual correto, os equipamentos de proteção coletiva corretos, vou fazer um bom isolamento da área e, através da permissão de trabalho, que vamos ver mais avante, vou executar minha atividade com o maior cuidado possível. Consequentemente, eu vou estar mitigando o risco. Depois da mitigação do risco, eu faço a avaliação. Esse risco, ele é razoável ou não? Se eu entender que ele é razoável, eu continuo operando. Se eu entender que ele é inaceitável, eu vou procurar um outro processo produtivo, eu vou procurar uma outra forma de fazer, porque se o risco for considerado inaceitável, aí eu não posso colocar nem vidas, nem patrimônio, nem vidas, nem patrimônio, sob o risco desnecessário. Espero que tenha ficado claro para todos. Continuo à disposição de vocês, através do portal, através dos chats, através dos nossos canais de comunicação. Boa satisfação e até a próxima! Direção de Arte Isabela Oliveira Edição Cris Berenger Victor Lins Professor Autor Cristiano Correia Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Manuel da Silva Vanderlei Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Agosto de 2017 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma